E mais uma atualização do caso de extorsão feita pelo promotor Maurício Verdejo do Ministério Público que teria exigido 2 milhões de um empresário para arquivar um procedimento investigatório. O repórter Carmo Neto está ao vivo e vai trazer mais informações para a gente. O repórter Carmo Neto que vem acompanhando esse caso desde o início e hoje saiu mais uma determinação da justiça, né Carmo Neto? Que é que esse dinheiro seja retornado para este empresário de 2 milhões, 1 milhão foi pago em parcelas de 500 mil reais e agora quanto desse dinheiro deve ser retornado para este empresário? Carmo Neto, conta para a gente os detalhes e boa noite. Oi, Diandra, muito boa noite para você mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos acompanhando esse caso desde quando a denúncia veio a público no início do último mês de agosto e dessa vez o desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Ricardo Gentil Eulálio Dantas determinou a devolução de quase 900 mil reais para o empresário Juno Pinheiro Campos de Souza. De acordo com as investigações, esse dinheiro teria sido parte da propina exigida pelo promotor do Ministério Público, Maurício Verdejo, a este empresário para que a promotoria do Ministério Público arquivasse uma investigação que corre contra esse empresário. O promotor do Ministério Público, Maurício Verdejo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal em agosto deste ano, ele é acusado de exigir esse dinheiro como parte da propina que seria paga para arquivar o procedimento investigatório. Esse procedimento era conduzido na sexta promotoria do Ministério Público aqui de Picos, onde Maurício Verdejo era titular. Nesta ocasião do cumprimento desse mandado judicial pela Polícia Federal, foram apreendidos cerca de 900 mil reais na casa do promotor Maurício Verdejo em Teresina e foi quando a polícia descobriu que isso seria parte do dinheiro exigido pelo promotor. Além dessa quantia, também foi encontrado na casa de um assessor ministerial deste promotor, do Maurício Verdejo, cerca de 600 mil reais e mais 10 mil reais que teriam sido repassados por terceiros. Essa decisão da Justiça de devolver parte do dinheiro ao empresário foi expedida no dia 1º desse mês e atendeu a um pedido tanto da defesa do empresário Juno Pinheiro quanto do Ministério Público. O desembargador Ricardo Gentil autorizou a transferência do valor diretamente da conta judicial do Tribunal de Justiça para uma empresa de propriedade deste empresário. Jean André, essas foram as atualizações.